A Pizzaria do Peninha Assim que soubemos que você montou uma Pizzaria Peninha, viemos correndo! Sejam bem-vindos, amigos! Aqui se come a melhor pizza da cidade e se paga menos! Gostei dessa última parte! Temos pizza de mozzarella, calabresa, de presunto e de atum. Gostei dessa última parte! Faça uma de calabresa para nós! E não se esqueça de trazer o azeite, que é grátis! Eles vão gostar! Eu comprei uma linguiça calabresa bem fresquinha! Não é todo dia que os amigos vêm almoçar na casa da gente! Por isso, faço questão de que fiquem satisfeitos e... Quack! Esqueci de prender o trambique e ele me seguiu até aqui! O Peninha parece nervoso! Vou fazer uns agrados nele! Quack! Se gosta tanto de mim, trambique, por que comeu toda a linguiça calabresa? Agora tenho que ir comprar mais! Hum? Vocês não acham que está demorando? Ora! O Peninha deve estar caprichando! E o meu estômago está roncando! Rimou! Uf! Uf! Quero dois quilos de linguiça calabresa! Uf! Uf! Não temos dessa marca! Qualquer marca serve! Pois não! E não vai levar um osso para o seu cachorrinho? Cachorrinho? Eau! Ele me seguiu de novo! Vamos embora! A turma deve estar com fome! Au! Desculpe! Mas vou ter que amarrar você! Até terminar a hora do almoço! Au! Peninha! Essa pizza sai ou não sai? Só um momento, amigos! Está quase pronta! Só falta eu acabar de cortar esta corda! 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 Essa não! Amarrei o cachorro com a linguiça! Nha, nha, nha! Não coma tudo! Oh! Tarde demais! Peninha! O que está acontecendo? Só um probleminha! Trambique! Vou prender você no quintal! Vamos esperar mais? Bem, acho que sim! O Peninha é nosso amigo! Meu, é que não... Por isso eu não vou esperar! Vocês aceitam pizza de outra coisa? Bem, de atum também é gostosa! Bem, de atum também é gostosa! Mas depressa! Por favor! Salta uma pizza caprichada de atum e... Burp! Aham! Se eu não tivesse amarrado o trambique, o Ron Ron não estaria entrado! Gente, houve outro problema! Vocês não gostariam de experimentar a especialidade da casa? E qual é ela? A torre de pizza! Várias mini pizzas, uma sobre a outra, com bastante mozzarella no meio! Conheçam a especialidade da casa? A torre de pizza! Com a fome que estamos, nós aceitamos qualquer coisa! Pelo menos sobrou a mozzarella! Num minuto eu vou servir o pessoal! O Ron Ron foi embora, depois de comer todo o atum! Só espero que ele não volte! Comi tanto que estou até pesado! Tomara que, pelo caminho, eu não encontre nenhum... Cachorro! Au! Au, 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 au! É o trambique! Ei, trambique! Sou eu, o Ron Ron! Pare! Socorro! Peninha! Aqui está a torre de pizza, pessoal! Até que, enfim! Socorro! Miau! What? Au, 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 au! Dias depois... Dias depois... Pessoal! O Peninha mudou o ramo do seu negócio! O que foi que ele montou agora? Não sei exatamente, mas está tendo um sucesso enorme! Peninha e seus animais amestrados! Especialidade da casa? Confusão! Confusão! Legenda por Sônia Ruberti